Não é que estivesse esperando que algo acontecesse Deixesse olhar plantado no meu peito Para que ganhasse a curiosidade Pronto, quebramos o gelo Logo uma noite provei de seus lábios O viante de minha cintura, sem você notar Como foi por completo na casualidade Você me roubou com beijos Amor Você chegou como as promessas chegam Se eu perder pelo seu corpo a cabeça Não me deixe cair, por favor Amor Desde que te conheço a uma estrela Que guia com sua dança a minha existência Com certeza o destino nos uniu No é que estivesse esperando que algo pasara Deixei a tua mirada sembrada em meu peito Para que ganhasse a curiosidade Pronto, rompimos o gelo Logo uma noite provei de seus lábios O gelo com beijos O gelo com beijos Sin que lo notaras Confio por completo na casualidade Tu me roubaste con besos Amor Llegaste como as promessas Se perdo por completo na casualidade No me deixe cair, por favor Amor Amor Desde que te conheço Hay uma estrela que guia com sua dança a minha existência Seguro que o destino nos uniu Obrigada 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 Obrigada